Nós estamos lançando a franquia da marca Centro das Sobrancelhas aqui na BF depois de seis anos de empresa e dois anos de trabalho em cima do modelo de franquia. Desenvolvendo, cortando, ajustando para deixar o modelo bem chuto de maneira que o franqueado não tenha muito trabalho. Ele receba esses manuais que nós já desenvolvemos e possamos construir juntos um negócio de sucesso, porque a receita já existe. O que nós estamos fazendo agora é colocar à disposição do público aqui na BF, um público bem específico, que vem aqui procurar esse modelo de negócio. Nós temos dois modelos. O modelo de rua, que é o nosso modelo principal, é aquele modelo exclusivo tradicional de franquia, onde você abre uma loja com todo o nosso naipe de serviços e tem espaço para crescer dentro das possibilidades e da clientela. E temos o modelo que nós chamamos de Store Store, que é o modelo que se coloca dentro de uma loja já existente, tipo uma estética ou um cabeleireiro. E você escolhe uma sala separada e acrescenta a franquia ali dentro com uma forma de agregar valor e trazer clientela, porque o apelo é muito grande quando se coloca um centro de sobrancelha dentro de algum espaço. Nós já temos uma experiência própria e funciona muito bem. Nós montamos uma estrutura que nos permite uma expansão da ordem de 90 lojas nos próximos 5 anos. É o nosso modelo adaptado de maneira que a gente possa crescer e dar suporte a todos os nossos franqueados, sem atropelos e sem crescer mais do que se pode, que é o grande erro da maioria das franquias. Quando tem chance de crescer, cresce demais e acaba depois perdendo o cliente porque não consegue dar conta da quantidade de franqueados que conseguiu. E nós estamos atentos a isso, procurando crescer devagar, com os dois pés no chão e a cabeça no lugar. O nosso diferencial, além do nosso pacote de serviço com alguns serviços exclusivos, nós temos uma escola de formação profissional. E isso faz uma diferença grande, porque é o grande suporte por trás do franqueado. Na hora que ele precisa de treinamento, ele tem uma escola que, em um período muito curto, 5, 10, 15 dias, ele pode mandar o seu pessoal para treinamento. Nós colocamos dentro da escola, treinamos esse profissional e entregamos de volta pronto para trabalhar. É um diferencial que as outras franquias não conseguiram. E nós investimos nisso e temos uma escola trabalhando de segunda a sexta ininterruptamente, tanto para os franqueados quanto para qualquer outro profissional que queira utilizar o nosso serviço. O grupo de professores faz parte da escola e trabalham direto. Não precisa formar turma, não tem intervalo. Basta ligar, agendar e a escola está à disposição. O nosso perfil do franqueado é aquela pessoa que está procurando investir o seu dinheiro numa receita de sucesso, um nome consolidado, já com algum tempo de experiência, com bom suporte. E o que nós queremos fazer, na verdade, são parcerias. Nós queremos trazer essa pessoa para o nosso lado, explicar o nosso modelo e fazer com que ele seja nosso parceiro. Vamos crescendo juntos. Não é uma coisa diferenciada. O sucesso do franqueado é o nosso sucesso. Nós estamos aqui para ajudá-lo a crescer e repassar toda a experiência que nós temos, que nós acumulamos, para que o negócio dele floresça e a gente vai acompanhando esse desabrochar do setor de sobrancelha, que está um segmento muito interessante. Nos últimos seis anos, tem crescido em torno de 20% a 30% ao ano.